Só um resultado levará a decisão para os pênaltis. Goiás 1 a 0. A gente treinou normal de praxe, né? Cada um dos jogadores aí tendo algumas cobranças para poder provar ou então manter aquilo que vem batendo. Em Novo Hamburgo, Ramon entrou no intervalo, na vaga de Tartar. E foi bem. Agora pode ser titular. Já que Tartar não pode jogar pelo Goiás a Copa do Brasil. Eu sempre falo que os jogadores têm que estar preparados para as oportunidades. O Ramon entrou ali no segundo tempo, cumpriu muito bem a função. É evidente que um jogador de velocidade naquele campo, com um gramado molhado, muita chuva, era difícil de termos uma situação dessa. E o Ramon entrou muito bem, tem um jogo aéreo muito bom, tem um sentido de marcação também excelente. Mas Ramon não está confirmado. Ele tem um concorrente veloz. Eu tenho uma dúvida só entre Wellington e Ramon. Não tem o restante do time, é o time que vem jogando. Das equipes brasileiras, só o Atlético Mineiro está classificado para Libertadores do ano que vem. Ainda existem vagas em disputa na Sul-Americana, na Copa do Brasil e na Série A. O Goiás está em duas destas três frentes. Acho que as duas competições são complicadas, ainda mais com a chegada agora dos times que estavam na Libertadores. Independente do brasileiro ou da Copa do Brasil, são competições que está todo mundo valorizando, os clubes que nela estão, por saber que passou a ser um título importante pela chegada desses clubes.